É, eu queria poder falar isso pra você um dia que eu estivesse mais nervoso, preparado, tenho que ser justo com meus sentimentos e dizer... Eu... te... amo. Como eu estive tão cega todo esse tempo, era óbvio que você me amava. O que será que aconteceu pra gente vir ser akumatizada? Chegou a hora de eu vencer! O que? Não é possível? Jasmine? Não sou mais a Jasmine, e sim a prepotência. Lady Ice! Ah não, isso não poderia ter acontecido agora. Ela não poderia saber desse segredo. Cheguei, transformar! Lady, mostrar as garras! Ah não! Se desafiarem a rainha, vocês enfrentarão a rainha. O quê? O Dave é o... Sir B? E... Capitão! Capitão! Transcrição e Legendas Pedro Negri